A loja Vera Orsi Decorações tem as árvores de Natal mais bonitas da cidade. E nós vamos lá checar para você. Acompanhe. Natal é Natal e a loja a gente prima por tê-la sempre muito bonita, com muita mercadoria, sempre com muita novidade. E assim está nesse momento também. Além do Natal, que está belíssimo, as árvores, guirlanda, arranjos de mesa, peças muito bonitas, os festões também, mas não deixa de ter outras novidades. Bom, as novidades todas que também servem para presentear no Natal, né? Tudo que tem aqui é um presente bonito, né? Claro. Temos inclusive a linha de aromas, que é muito bacana, porque é o aromatizador, o sabonete, enfim, uma série de coisas bacanas, bandejas para acompanhar o lavabo, banheiro. Muito murano bonito também. E no momento estamos com uma linha muito bonita de esculturas. Vera, mas você faz um trabalho diferenciado com as árvores de Natal aqui, né? Porque você já entrega, se o cliente quiser, naturalmente, a árvore pronta, decorada. Então aquela pessoa que tem clínica e não tem tempo, tem o negócio e não tem tempo, ela pode pensar, bom, aqui no meu cantinho cabe uma de um metro, dois metros, e você já decora ela e entrega ela prontinha. Isso é que é bacana, né? Exatamente. Se a pessoa tem uma árvore e precisa que monte, nós temos acessórios e montamos. Se ela quer a árvore do zero, ela compra a árvore já decorada dentro da loja. Nós podemos ir até o local, ver o tamanho e fazemos de acordo com a necessidade. Se a pessoa está terminando uma obra, uma reforma, ou ela está remodelando tudo e tem um decorador, nós atendemos a esse profissional também. Bom, nós falamos que a loja tem de um tudo, de bandejas, vasos, aí tem presentinho, tem presentão, até para o Amigo Secreto tem, né? Opa, temos sim, temos mercadoria para todos os bolsos, porque nesta época, os Amigos Secreto, especialmente, não são mercadorias de preço alto que são negociadas. Um grande número faz um Amigo Secreto de ir até R$ 100, entre R$ 30 a R$ 100. Temos mercadoria para isso também. Vera, e a loja faz aniversário esse mês de dezembro, né? Isso, estamos completando 17 anos. E em função disso, estamos com preços especiais, promocionais, em função deste aniversário. Venham conferir o pacote que nós fizemos para esse fim, está muito bacana. Quer dizer, vamos comemorar com promoção? Claro, isso é o que o cliente gostaria de receber e ele estará recebendo. Então, gente, vem visitar Vera Orsi, fica aqui na Redentora, né? 2.630, próximo da Avenida Badi Bacite. Obrigada, Vera. Eu que agradeço e um abraço a todos vocês, a todo o público que está nos assistindo. Música Música Música